Um tweet, mil repercussões, barradas, você, doutora Laís Caldas, que estamos esperando aqui, e Larissa Tomásia, que dá e deixa sempre, já esteve por aqui. O que é? Você vai barrar de onde? Foi uma coincidência, né? Uma super coincidência aí que rolou. Nós estávamos fofocando sobre a vida antes do BBB, sobre uma situação que não dá pra falar. E aí coincidiu, né? Na mesma festa do nosso amigo. O pessoal já rolou esse burburinho. Aí eu também não desmento, porque eu sei que não adianta. Então eu acho que vou falar o que ele quer, já. É sobre isso. Mas você foi convidada pro aniversário do Scubi? Não, não fui. Mas era um evento público. Era um evento aberto público. Todo mundo podia ir lá em Curicica, né? Mas eu garanto que esteve convidados, né? E aí E aí Obrigado.